Bom dia! Infelizmente a gente tem acompanhado pela televisão quase em tempo real e pela internet também, né? Essa guerra, essa horrenda guerra que está acontecendo na Ucrânia, no território da Ucrânia, uma invasão do exército russo, comandado pelo presidente Vladimir Putin, ao país que já fez parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Ucrânia era uma dessas repúblicas socialistas soviéticas que foi incorporada à União Soviética a partir da Revolução Russa de 1917. Existem laços históricos muito mais antigos, desde a Rússia de Kiev, que é considerada a gênese do Estado Russo, isso aí no século IX. Então esses laços históricos não impediram que o exército russo esteja bombardeando áreas civis, áreas militares também na Ucrânia e causando baixas, causando problemas. Com esses problemas, com essas mortes, com essas baixas, a população civil, ela muitas vezes vai para as estações de metrô. Essas estações de metrô foram construídas lá na Ucrânia na época da União Soviética, assim como em Moscou também existem várias estações de metrô. E essas estações foram pensadas para servir como bunkers, como casamatas, para, no caso, de algum bombardeio. Isso na Guerra Fria, quando foram construídas essas estações, os russos, os ucranianos pensavam ser um ataque, ou pensavam estar construindo para se defender de um ataque americano. Mas, na verdade, eles estão utilizando essas estações de metrô aí, são vídeos de uma estação de metrô em Kiev, na Ucrânia, em que as pessoas, os ucranianos, se aglomeram, se juntam para passar a noite, para buscar proteção contra esses bombardeios. Em 2018, a gente, minha família, a gente foi para a Copa da Rússia e viu muitas dessas estações de metrô em Moscou, estações muito fundas, que funcionavam como bunkers, como casamatas, também a gente vai ver algumas imagens também que eu vou mostrar. Mas eu vou mostrar também que poucas pessoas sabem que aqui em Fortaleza também já existiu uma casamata, ou ainda existe um bunker lá na região do PC, que se via como um abrigo para os soldados e oficiais americanos na época da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ver esse vídeo de hoje, que eu acho que vai ser muito interessante rever, na verdade, porque eu já publiquei no canal. Então, a gente vai rever esse vídeo de hoje para ver esse bunker aqui em Fortaleza. Então, vamos lá! Oi, Brasil! Essa é a estação que a gente está no metrô, a estação mais funda que tem no metrô, que é a estação do Victory Park, o Park da Vitória. Essa é a estação de metrô aqui, que foi construída em 1938, e tem as esculturas, a estação das esculturas. E se encosta na cabeça daquele cachorro ali no focinho dele da sorte. Aqui é a Praça Lubianca, e em frente à Praça Lubianca, você tem o prédio, que é o prédio da antiga KGB, a sede da KGB. Essa é a estação de metrô, e na época da Segunda Guerra Fria, eram usadas como bunkers, para proteção dos bombardeios aqui em Moscou. E na época da Guerra Fria, se tivesse uma guerra atômica, era a proteção aqui dos muscovitas. As escala são fundas. Aqui é mais ou menos 100 metros que a gente está de março. Agora a gente vai ver essas relíquias e essas ruínas que ainda existem aqui em Fortaleza, lá na região do campus do Psy, que já foi uma base militar americana, a base do Psy, Psy Airfield, inclusive com esse bunker, que ainda existe, esse bunker, essa casa mata, que servia como proteção na Segunda Guerra Mundial. Então vamos ver, vamos lá. Aqui, no campus do Psy, ainda há esses esquícios que eram os pilares, que sustentavam as torres, que eram os portos, os portos para os blimps, para esses dirigíveis americanos, produzidos pela Goodyear Company, que vinham aqui para patrulhar a costa aqui do Ceará, a costa do Nordeste do Brasil, procurando por navios ou submarinos alemães para que eles pudessem bombardear. E é interessante porque recentemente foi encontrada aqui em Fortaleza, a 11 quilômetros da praia de Iracema, que era onde tinha também uma das bases lá na região do Estoril, uma bomba muito provavelmente lançada por um desses blimps que patrulhavam a costa aqui, muito provavelmente em alguma coisa que eles achassem que fosse um submarino alemão ou algum tipo de embarcação inimiga aqui na época da guerra. Então está aqui no campus do Psy, esses pilares aqui, que eram os pilares de sustentação dos blimps. A gente começa falando sobre uma descoberta feita por um mergulhador, uma bomba da Segunda Guerra Mundial e estava a poucos quilômetros da praia de Iracema. Quem conta essa história para a gente é a Vani Fermonteiro. A profundidade é a 4,5 quilômetros de distância da praia de Iracema. Curioso entrou em contato com especialistas. Foi aí que percebeu, resgatou do mar um rastro da história. Essa seria uma bomba da Segunda Guerra Mundial. Então vocês viram aí, ó, e deve ser legal imaginar naquela época, né, no céu, nesses céus, os blimps aqui patrulhando os céus de Fortaleza. E há muitas histórias interessantes. Havia pessoas que diziam que os blimps passavam na casa de mulheres, para os oficiais americanos ficarem vendo as mulheres em trajes, não muito republicanos, vou dizer assim. E houve até um conto, um escrito pela Raquel de Queiroz, que chama The Tangerine Girl, que foi até transformado num filme, que participou do festival de Sundance e foi premiado. O que conta é essa história desses blimps aqui em Fortaleza e a relação dos oficiais americanos com as fortalezenses e com as cearenses, que eram conhecidas, ficaram conhecidas depois como as loucas cola, que os americanos trouxeram a Coca-Cola aqui. Eu já falei isso antes sobre o Spilicult, né, She is pretty cute. Bom dia, Fortaleza! Esta é a sua PR-E9 com as últimas notícias sobre a guerra. As tropas americanas sediadas em Fortaleza recebem o reforço de 200 marines da Força Naval Americana. E um outro ponto é um bunker que fica ali, que foi construído pelos americanos na época da Segunda Guerra. Essa região aqui do campus do Psy foi construída, a base aérea do Psy Airfield foi construída em 1943. E depois, como os ventos aqui não eram tão favoráveis, eles foram construir no aeroporto onde é hoje a pista do aeroporto Pinto Martins. E aí Legenda Adriana Zanotto Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que a situação se resolva logo na Ucrânia, a guerra termine, acabe, e o mais cedo possível. Então se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreve, dá o like, divulga para os amigos, é isso aí, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto